Olá pessoal, mais um unboxing para a galera, dessa vez aí, comprado na Calunga, é unboxing mais simples hoje aí, mas que não deixa de ser unboxing bem bacana. As caixinhas de som da E-Play, 10W RMS, me falam alto essas caixinhas, as caixinhas é muito bacana, já tenho duas, agora eu comprei mais duas aí para um projeto que eu estou montando aí. Manualzinho aí, bem xing-ling. Em matéria de custo-benefício, essa aqui, eu acho que é o melhor custo-benefício que a gente tem no mercado hoje em caixinhas de som. Porque, para falar alto e limpo nessas caixinhas aqui, só as caixas da Edifier, da JBL, as caixas da Logitech, as de primeira linha. Agora, as caixinhas aí, multi-laser, as caixinhas da Bright, essa daqui, põe no chinelo. São 10W RMS, real mesmo, por quê? Porque eu já abri essas caixas. Não essas daqui, as antigas que eu tenho no meu PC ali no Frankenstein. Teve modificação leve desse modelo aqui, para os modelos mais, para o modelo da minha. Olha aí, pessoal. Olha aí, pessoal. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. o controle de volume dela veio para cá no modelo anterior o controle de volume dela era aqui essa daqui é as que estão instaladas no meu pc está meio escuro é isso aí pessoal são caixinhas muito boas recomendo para vocês e play 10 watts rms total são duas vias cada caixinha tem 5 watts rms de imã de ferrite ótima qualidade acho que o melhor custo benefício que a gente está tendo aí até 50 reais falou pessoal um grande abraço a todos e até o próximo unboxing